Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Olá, meu amigo e minha amiga, que a paz do Senhor esteja em seu coração. Hoje é dia 24 de junho, dia do Sagrado Coração de Jesus. Vamos rezar a ladainha do Sagrado Coração de Jesus? Vamos lá? Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvir-nos. Jesus Cristo, atender-nos. Deus, Pai dos Céus, tem de piedade de nós. Deus, Filho e Dentor do Mundo, tem de piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, Filho e do Pai Eterno, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo, no Seio da Virgem Maria, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, de Majestade Infinita, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, templo santo de Deus, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, tabernáculo do Altíssimo, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, casa de Deus e porta do céu, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, digníssimo de todo louvor, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, rei e centro de todos os corações, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, no qual estão todos os tesouros da sabedoria e ciência, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, no qual o Pai põe as suas complacências, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, de cuja plenitude nós todos participamos, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, desejo das colinas eternas, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, paciente e misericordioso, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, rico para todos os que vos invocam, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de vida e santidade, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, propiciação pelos nossos pecados, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, saturado de opróbrios, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, atribulado por causa de nossos crimes, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, feito obediente até a morte, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, atravessado pela lança, tem de perdade de nós Coração de Jesus, fonte de toda a consolação, tem de perdade de nós Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, tem de perdade de nós Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, tem de perdade de nós Coração de Jesus, vítima dos pecadores, tem de perdade de nós Coração de Jesus, salvação dos que esperam em vós, tem de perdade de nós Coração de Jesus, esperança dos que expiram em vós, tem de piedade de nós Coração de Jesus, delícia de todos os santos, tem de piedade de nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso Oremos, Deus onipotente e eterno, olhai para o coração de vosso Filho de Letíssimo E para os louvores e as satisfações que Ele, em nome dos pecadores, vos tributa E aos que imploram a vossa misericórdia, concedei benigno perdão Em nome do vosso mesmo Filho Jesus Cristo, que convosco vive reina pelos séculos dos séculos, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós Que Deus te abençoe, te ilumine e tenha um excelente dia Que o Sagrado Coração de Jesus esteja realmente unido ao seu O dele está, mas e o seu? Está unido ao dele? Seja bom, faça o bem, viva a paz Fique com Deus